A gente segue repercutindo este encontro entre Lula e o presidente chinês com o nosso Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. O professor já está conectado com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcos. É sempre um prazer falar com o senhor. Não, Pedro. Um grande prazer conversar com você e com o pessoal que nos escuta. Bom, professor, esse primeiro encontro já começou de forma amistosa, né? Neste momento, segundo a agenda oficial, as autoridades estão jantando. E é grande a expectativa para os frutos dessa conversa do Palácio do Povo. Agora, no cardápio, o que a China deve oferecer ao Brasil nesta conversa de hoje? Eu acredito, Pedro, que a grande oferta chinesa para o Brasil sempre é o tamanho do seu mercado, de 1,4 bilhão de pessoas, que está em crescimento econômico. Os chineses têm aí planejado que, em 2049, quando a República Popular da China completar o seu centenário, eles vão ter uma renda per capita de 20, 25 mil dólares. Isso é extremamente disruptivo, globalmente falando, né? Porque toda essa população, com poder aquisitivo elevado, tem aí um poder de consumo grande. E, claro, obviamente, que alteram-se os hábitos alimentares, existe aí a incorporação de proteína em maior quantidade na alimentação. E o Brasil pode ter aí uma política de maior aproximação com a China para fornecer justamente esses produtos que eles necessitam. E, por outro lado, e aí pensando do lado brasileiro, o Brasil também oferece para a China uma oportunidade enorme de desenvolvimento de projetos, de grandes projetos de infraestrutura que o Brasil precisa desesperadamente na questão de portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias. Inclusive, nós poderíamos, nesse processo todo de construção de infraestrutura, levar em consideração, finalmente, uma saída para o Pacífico para aumentar a competitividade do Brasil na questão da logística. Você sabe, na área agrícola, que o Brasil tem a vantagem do campo e o que mata sempre é a questão logística. E nós poderíamos aí, inclusive, vender mais a um preço mais acessível ainda se nós resolvêssemos essa questão logística. Agora, professor, qual a sua leitura dessa reaproximação depois de uma relação, digamos, nebulosa com o presidente Bolsonaro? Essa visita marca aí uma nova era, podemos dizer assim? Eu não diria uma nova era, porque os chineses adotam sempre aquela perspectiva de longo prazo e o relacionamento da China é com o Brasil e não com os presidentes que tem. Inclusive, foi por causa disso que se relevou muito daquilo que aconteceu em razão do bloqueio ideológico que o governo Bolsonaro tinha com a China. Mas não podemos esquecer, Pedro, também, que dentro do BRICS, dentro do contexto do BRICS, a China e a Rússia cresceram muito nos últimos anos, a despeito da situação global, da questão de pandemia, tudo isso. E os que ficaram para trás foram justamente Índia e Brasil. Índia e Brasil, não. Brasil e Rússia. A Rússia, por questões políticas que a gente sabe, a questão da guerra, e o Brasil pela má gestão financeira que começou nos próprios governos petistas. Então, aí é necessário que haja uma redenção. O presidente Lula entende que a grande chave do sucesso econômico que teve durante a sua administração foi justamente o processo todo de crescimento da relevância da China na pauta comercial brasileira. Não vamos esquecer que foi em 2009 que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Então, aí é uma tentativa de resgatar uma posição. Não resgatar, porque a China continua sendo o nosso principal parceiro econômico, mas tentar utilizar um crescimento na relação para tentar viabilizar um novo sucesso econômico no governo que tem aí alguns problemas que enfrentar ainda. Agora, professor, ontem o presidente Lula participou da cerimônia de posse da presidente do BRICS, Dilma Rousseff. O discurso do Lula mudou o foco da essência do BRICS. Aproveitando, podemos dizer que é uma nova estratégia do BRICS de reafirmar na sua posição global, digamos assim? O BRICS sempre foi, nos últimos anos, desde o momento que foi criado o acrônimo, uma oportunidade grande para o Brasil de ser um ator ativo na reconstrução da governança global. O G7 nunca vai gerar ali para o Brasil uma oportunidade de ser efetivamente um jogador, um ator global. Enquanto o BRICS oferece essa possibilidade pelo fato de nós estarmos aí associados àquelas que serão as potências econômicas mais importantes e que já são neste momento. E que a projeção é de que continuem a ser e venham a manter essa posição por muitos anos. O Brasil não tem oportunidade de ter aí uma relevância global acentuada dentro do contexto atual. E é por essa razão que o BRICS é e pode ser uma função muito importante. Agora, nós somos considerados, Pedro, junto com a Rússia, a Rússia por seus motivos políticos, mas nós somos considerados nos últimos anos o homem doente do BRICS, por causa da situação econômica do país, o fato de nós não deslancharmos economicamente e ficarmos aí dando passos para trás e não avançarmos tanto quanto poderíamos. Então, o Brasil precisa também deste choque de realidade e talvez a parceria com a China mais intensificada possa permitir ao Brasil retomar aí um processo de crescimento econômico, inclusive de melhoria da sua própria renda per capita, que permanece aí estável e estagnada há muitos anos. Então, o BRICS é essencial, nos coloca num patamar diferente, uma potência emergente e nos gera aí a possibilidade de ter uma atuação importante dentro dessa construção de uma nova ordem global, de um novo contexto de governança global e faz com que o Brasil efetivamente participe dentro da sala de reunião e não, como tem sido ocasionalmente, como tem sido sempre, aliás, o que tem acontecido, fique do lado de fora esperando a decisão ser tomada pelas superpotências e pelas potências globais. Pois é, e nessa nova configuração, professor, que eu queria entrar nessa estratégia, o Lula falou muito sobre uma medida que permite a negociação entre os países nas moedas locais, sem passar pelo dólar e essa possibilidade de criar uma moeda do BRICS. Qual a sua avaliação dessa proposta no mercado que nós temos aí, transações comerciais dolarizadas? Tem essa questão que foi falada lá com a Argentina, depois foi falada agora com a China, enfim, criar moedas aí, tirando esse protagonismo do dólar nessas negociações comerciais. Qual que é a sua visão em relação a isso e como é que também esse tipo de fala se destaca no ambiente global dentro da comunidade internacional? Ah, Pedro, a moeda do BRICS se chama yuan, ou renminbi, que é a moeda da China, porque a China nos últimos 40 anos se transformou aí no parceiro comercial principal de mais de 140 países e territórios. Então, não se esqueça de que a China fez um trabalho ao longo dos últimos anos para alcançar esse tipo de posição. E, obviamente, que o dólar tem perdido a sua relevância global ao longo dos últimos 70 anos. Não podemos esquecer que o dólar era a grande moeda de reserva, a grande reserva de valor mundial e que continua aí tendo uma função extremamente importante. Os Estados Unidos correspondem aí a 17, 18% da economia global e o dólar é 40% das transações e tem a questão do SWIFT. Só que nos últimos anos os Estados Unidos têm abusado muito da questão do dólar do ponto de vista econômico, como aquelas medidas de facilitação quantitativa que o presidente Bush fez com que o dólar desvalorizasse bastante e mesmo com a questão de sanções que os Estados Unidos impuseram aí em várias ocasiões no mundo inteiro. E isso se deve pelo fato de o dólar ser aí a moeda global. Então, se vem aí e isso não é uma reclamação do governo brasileiro. Os alemães já reclamaram disso, os franceses já reclamaram disso com relação a este predomínio do dólar. Mas é necessário também, Pedro, que haja um processo de transição. Os chineses são grandes credores dos Estados Unidos e obviamente não vão querer que esta mudança seja algo abrupto porque perderiam aí uma grande quantidade dos seus investimentos nos Estados Unidos, que é o principal parceiro econômico da China. Então, a situação é muito clara nesse sentido. E o processo é natural e se espera que isso aconteça de uma maneira mais paulatina. O presidente Lula falando sobre isso, de criar a moeda do BRICS, me dá a impressão de que não é o que os chineses gostariam de ouvir neste momento. Eles querem ouvir que mais e mais países adiram a essa ideia de você ter transações feitas utilizando o Yuan como moeda e como reserva de valor. Perfeito. Agora, professor, eu quero aproveitar muito a sua participação e falar da visita do presidente Lula, que acontece neste momento delicado num cenário global. Temos a questão interna, está a Yuan, lá na China, e a guerra no leste europeu. Primeiro, vamos falar da guerra na Ucrânia. Como é que a comunidade internacional enxerga essa visita amistosa de Lula ao presidente Xi Jinping? O Brasil tem tido uma postura dúbia nesse sentido na situação da Ucrânia, porque nós mantemos o relacionamento, que é importante, para a situação ali do fornecimento de fertilizantes. Aliás, foi uma ideia e uma implementação inteligente do governo Bolsonaro de se manter existente nessa situação. E, por outro lado, dentro do contexto das Nações Unidas, adota ali um discurso mais próximo dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, essa é uma questão meio complexa, mas o Brasil tem entendido que precisa colocar os pés nas duas canoas. mas o Brasil não é, não é, Pedro, o país que vai aí liderar uma negociação, uma mediação internacional efetiva nessa situação. Primeiro, porque nós estamos distantes do conflito, nós não temos aí até mesmo o arcabouço diplomático para cuidar desse tipo de situação. E, claro, quem é o mais capacitado e quem é a potência que tem a capacidade nesse momento de ter uma atuação mais forte é a China, justamente porque tem mantido ali uma posição equidistante com viés, não podemos esquecer que há um viés mais favorável à Rússia, mas a China, por exemplo, não tem fornecido armamentos, uma série de coisas. E é o país que tem, pelo fato de estar distanciado, uma posição importante nesse processo tudo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o fato até mesmo de o presidente Macron ter herido a China na semana passada e reconhecido que, nesse processo todo, a China é a potência fundamental. Então, o que o Brasil deve aí, nesse sentido, se nós quisermos nos aproximar mais da China, é atuar em conjunto com os chineses para que o plano e a cartilha que eles fizeram há algum tempo atrás, de maior, da questão da guerra e da mediação no sentido da paz, seja implementada. Então, nós podemos atuar em conjunto, mas acho difícil que o Brasil tenha o protagonismo ou a envergadura para liderar o processo sozinho. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida, sempre esclarecedora, uma aula, na verdade. A gente sempre tem aí o prazer de falar com o senhor para esmiuçar melhor todo esse cenário, porque quando a gente fala de China, a gente logo já lembra de todo o conhecimento que o senhor tem em relação a este assunto, que, claro, para a gente é muito importante esclarecer este momento, porque muitas dúvidas pairam e a gente, então, esclarece aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado, professor. Ah, e antes disso, cenário belíssimo o senhor está hoje aí, hein? Onde o senhor está? Estou em Tbilisi, que é a capital da República da Geórgia, encostado na Rússia. Esse rio aqui atrás, Pedro, é o rio Kura. Tem um nome aqui georgiano que eu sempre esqueço, mas ele começa na Turquia e termina no Mar Cáspio. Então, você está vendo aí um rio que vai cruzar cinco países. Perfeito. Lindo esse rio. Obrigado, professor, trazendo um noticiário internacional para a gente nessa belíssima paisagem lá fora, perto ali da Rússia, na região da Geórgia. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Um excelente dia para você e para todos que nos assistem. Tchau, tchau.